Você é um músico e possui um material gravado, um álbum, um single? Se a tua resposta é sim, eu queria te fazer uma segunda pergunta. Você está distribuindo esse material em plataformas digitais? Bom, se a tua resposta é não para a segunda pergunta, eu quero te dizer que você pode estar perdendo dinheiro com isso. Ter o teu álbum, ter a tua música disponível em plataformas digitais é garantir receita recorrente. E recorrente é uma palavra que eu queria que ficasse gravada na tua mente. Ter receita recorrente é você ganhar dinheiro, ainda que o teu trabalho acabe com os anos. A tua música vai estar disponível para compra e você pode sim receber valores em dólar por isso. É o que acontece hoje comigo, por exemplo. Eu pertenci a um grupo, fui membro de uma banda, gravei um álbum há cerca de três anos atrás. Mas não estou mais atuando com esse trabalho, mas ainda hoje eu arrecado valores com esse trabalho que está disponível para as pessoas adquirirem via streaming. E é isso que eu vou te mostrar agora nessa tela que você vai ver comigo. Como eu, através de um serviço de distribuição digital, continuo recebendo através de um trabalho que eu não faço mais parte, que eu não atuo mais e recebo em dólar por isso. E isso é realmente muito interessante e mostra a importância de você estar presente nas plataformas. Vamos comigo aqui para o vídeo e eu vou te mostrar isso com mais detalhes. Vamos lá. Bom, aqui você está vendo o painel da minha conta. Você está vendo aqui que eu tenho o meu saldo em conta. A minha receita total, melhor dizendo, é de 27 dólares, olha. E eu já saquei 5 dólares esse mês. Então veja só, 27 dólares que eu tenho a receber, ou melhor, no total que eu já recebi, de uma conta de um álbum que eu gravei em 2013. Então, em 2015, a gente está aqui em 2015, eu ainda tenho direito e consigo estar recebendo por um trabalho que foi desenvolvido há cerca de 2, 3 anos atrás. Vamos abrir aqui as transações para você ver, olha só. Veja que eu continuo vendendo, olha, hoje é dia 12 de novembro, eu vendo ainda no Deezer, eu vendo, eu tenho venda aqui na Mix Radio, eu tenho venda na Rhapsody, eu tenho venda no Apple, na iTunes, eu tenho venda na Apple Store. Então veja que eu continuo, um trabalho que foi gravado em 2012, 2013, continua vendendo hoje. E o mais interessante, que eu recebo em dólar. Então, pessoal, se você ainda não tem uma conta em alguma distribuidora digital, você está perdendo muito dinheiro. Se você pensa que música não arrecada, você está enganado, música arrecada sim. Você pode sim monetizar o seu trabalho através de venda de música em plataformas digitais. Se você não possui uma conta, tem diversas distribuidoras espalhadas. Eu, inclusive, gravei um vídeo com o Marcos Chomen, da CD Baby, que é uma distribuidora que eu utilizo também, você pode utilizar. Mas tem outras distribuidoras digitais por aí que podem fazer também o que você realmente espera, que é vender a tua música. E se a tua música não está disponível, cara, você está realmente perdendo muito dinheiro. Além, não apenas dinheiro, você está perdendo capilaridade. A tua música não está sendo aparente. As pessoas não estão buscando. Veja só, esse trabalho está disponível para muita gente no mundo inteiro e não existe mais. As pessoas estão procurando, estão me achando, né? Poxa, se eu estou sendo vendido em 2015, é porque as pessoas estão buscando. Elas estão ouvindo as playlists, estão me achando, estão vendo que a minha música é interessante para elas e estão adquirindo, estão comprando. Poxa, isso é um comportamento muito claro de que as pessoas estão buscando músicas, quer dizer, independente dela ser conhecida ou não. E você tem uma grande oportunidade de aparecer e de repente ainda não aproveitou isso. Então, utilize as plataformas digitais, comece a ter essa cultura de publicar o teu material, não apenas para você ser consumido via streaming, mas você pode também receber execuções e valores de royalties através das execuções do YouTube, por exemplo. Então, é algo que você não pode descartar, tá ok? Fica essa minha dica e eu te vejo então no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.